Será? É, vou começar aqui porque... Não tem mais muita coisa pra configurar, né? Eita, como frita! Carrega meu joguinho! Afraid Ó! Me dá a música! Já mete o pé na porta, né? Assine o termo de responsabilidade Hum, assino sim, hein? Jojo Uma munição real, duas munições de festinho Eu insiro os cartuchos de forma aleatória Espingarda Atirar em si mesmo com a munição de festinho Faz com que o dealer perca o próximo turno Hum... Ok Eu vou atirar? Vou atirar em mim Ó! Ah, eu não lembro É duas... É uma de... É uma de verdade e uma de mentira? Ou é duas de mentira e uma de verdade? Eu não lembro Mas vai nele agora Toma! E a musicona de fundo Três munições reais Três munições reais, duas munições de festinho Eles entram na câmera da arma em uma sequência aleatória Eu esqueci de novo Eu acho que era três real Ah, eu já não lembro mais Mas eu vou atirar nele primeiro, hein? E aí Lásquei mesmo Ai, tomei um tiro Tome cuidado Eu não lembro moço Eu não lembro o que que tem aqui dentro eu esqueci eu vou atirar nele chat perdão mas eu tenho pdh morri eu fui a primeira pessoa que conseguiu morrer eita aqui é você tem sorte que deixaram uma carga o jogo ficou com pena de mim levante-se Jojo a noite é uma criança e a música é de fundo frita vamos lá de novo pra incompetência gamer boas-vindas novamente tá duas falsas e uma real duas falsas e uma real se são duas falsas e uma real a chance de que seja uma falsa é muito grande é maior do que que seja uma real né é tá agora tem uma real e uma falsa então são cinquenta por cento cinquenta por cento eu vou atirar em mim de novo porque eu sou louco ok e agora né no no dealer toma 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 e a musicona de fundo ainda tá são três reais e duas falsas 13 reais duas falsas a chance de que seja uma real é muito grande mas a chance de que seja uma falsa também é vou tirar nele foda-se a a aleluia jojo ganhou jojo ganhou fase 2 vamos deixar isso um pouco mais interessante dois itens cada mais itens antes de cada recarga de arma ah pra mim pegar não sei e um cigarro uma cerveja e um cigarro uma munição real e uma munição falsa puxa o carregador da espingarda e ejeta cartucho atual dá uma acalmada recupera uma carga uma carga de vida deve ser uma carga de vida são 50% de chance eu posso tomar cerveja pra puxar o carregador da espingarda e ajetar o cartucho atual é o que eu vou fazer se lascou se lascou agora eu atiro nele com a real boa puxo mais item aqui ixi ii é deus mais uma duas reais e duas falsas 50% né 50% estamos falando de 50% aqui a primeira vai nele porque sim bora e me algemou me algemou e muito interessante interessante você o palhaço ó tomou até uma cervejinha na minha cara alguém entendeu isso o cara se matou a troco de quem pera ele vai me atirar agora tá então a próxima é uma bala de verdade é isso a próxima é uma bala de verdade ah tá três munições reais e duas de mentira pera ele tá com de vida eu só deixa eu usar isso aqui ó é uma real aí eu faço o que o que que faz isso aqui a espingarda causa dois de dano mas eu só preciso dar um de dano nele bom mas eu vou usar isso aqui de qualquer forma agora eu vou atirar nele aham nele boa não se meta comigo jojo ganhou fase 3 a frase a fase a fase da caveira por fim chegamos ao duelo final chega de desfibriladores agora eu e você estamos dançando entre a vida e a morte eu sou na caixa DJ o que que é isso o que que é isso pegar meus itens quatro itens cada ó coisa boa uma lupa uma serra outra serra cigarrinho jojo e o dealer uma bala verdadeira e duas falsas uma bala verdadeira e duas falsas uma bala verdadeira e duas falsas uma bala verdadeira complicado hein eu vou eu vou espiar tá é uma verdadeira vou usar uma serra pra causar dois de dano e vou atirar nele é isso aí me prendeu me solte cortou fora e me atirou você cuida tá tô preso ainda pegou a arma e vai atirar nele ah ok uma cervejinha um cigarrinho uma lupa o lupa é bom hein duas lupas nossa não sei várias ah eu não sei tá eu vou quebrar isso aqui é muito quebrar isso aqui tá é uma falsa é uma falsa então eu vou atirar em mim mesmo tá agora eu vou fazer o que você me pergunta e eu vou dizer pra você que eu vou beber a minha cerveja e agora você me pergunta o que que você vai fazer eu vou olhar de novo dentro da arma e vou cortar e vou atirar nele é isso toma lei aí agora eu vou levar né tudo pronto tudo pronto eu tô pronto eu sempre tô pronto eu não assinei o contrato que que significa significa a minha morte você para muito interessante tá vou levar hein ai tô bem tô vivo ainda tô vivo e agora e agora e eu não lembro chat eu não lembro o que que tem dentro da arma ó eu vou fumar um cigarrinho eu vou fumar eu vou fumar meu outro cigarrinho será que é uma falsa ou é uma verdadeira eu não lembro ah eu vou tirar em mim mesmo que eu sou louco é pra deixar as coisas equilibradas a música de tensão no ar tá uma algema uma lupa lupa é quebrada cigarro cigarro três verdadeiras e duas falsas três verdadeiras e duas falsas três verdadeiras e duas falsas é isso eu vou fumar um cigarrinho eu já não lembro mais nada será que eu amarro ele não tá é uma falsa eu vou tirar em mim óbvio e agora eu vou amarrar ele vou algemar ele bota algema aí ó tá pensando o que? e vou atirar nele duas vezes toma ah ele morreu pera ele morreu acabou acabou chat o que que eu vou ganhar o que que eu vou ganhar dólares 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 tô rico estarei pegando essa grana estarei pegando essa grana e estarei me aposentando 70k parabéns a minha câmera tá na frente mas eu vou ler ali ó parabéns jojo jojo tiros disparados 14 cartuchos e j 28 portas chutadas 4 cigarros fumados 3 660 ml de cerveja bebidas em total de dinheiro 64.350 dólares coisa boa coisa boa desbloqueou o dobro ou nada o dobro ou nada chate buckshot roulette eu sabia que era ser um jogo curtinho por isso que eu preparei o próximo jogo eu só queria jogar esse aqui mesmo eles vão adicionar o modo multiplayer , futuramente então eu acredito que vai ser muito interessante daí quando eles adicionarem o modo multiplayer a gente volta pra jogar, né novamente bem interessante bem legal